Oi turminha! Na receita dos biscoitos dos porquinhos, nós utilizamos alguns ingredientes. Nós utilizamos um copo de açúcar, dois copos de manteiga e três copos de farinha de trigo, certo? Número 1, 2 e 3. Vocês irão pegar o caderno de tarefa de casa e pedir para a mamãe riscar os números. Número 1, número 2 e número 3. Em seguida, nós vamos colar palitos. No número 1, vamos colar um palito de fósforo. Número 2, vamos colar dois palitos. 1, 2. E assim também o número 3. Três palitos. Entenderam? Caprichem aí então! Até a próxima aula! Um beijo! Tchau! 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 Tchau!